Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita deliciosa com frango. Muitas pessoas que querem fazer alimentação mais saudável, começam a comer mais frango no dia a dia e acabam ficando enjoadas, não é? Peito de frango assado, peito de frango grelhado, não tem muita ideia. Então, eu trouxe essa receita aqui que é prática para você fazer, fica pronta rapidinho e com um sabor muito especial para usar o seu franguinho aí de todo dia. Você vai adorar ficar até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, prática, que ajuda a emagrecer, você vai amar o canal. Aproveita, se você é novo, se inscreve aqui e lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, eu mesmo, na minha equipe do canal e é arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar nossa receita, então. Lembra que os ingredientes, com a quantidade, com a massa nutricional, fica tudo aqui embaixo, está na descrição. Então, o franguinho está aqui, já falei dele, não é? Eu estou usando o peito de frango por uma questão de praticidade, mas se você quiser, você pode usar outros cortes do peito do frango, não só o peito. Lembra que até tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre diferentes tipos de corte de frango, quais deles são melhores para emagrecer, os cuidados para ter, vou deixar aqui embaixo para você. Você viu que eu cortei em cubinhos, ele está cru, porque isso vai facilitar a cocção dele, não é? Vai fazer com que seja mais rápido, é bom também, porque economiza gás, hoje em dia isso é importante. Vou temperar esse frango aqui agora, então, eu vou botar um pouquinho de sal, vou botar um pouquinho de alho desidratado, se você quiser botar um dentinho de alho aqui, pode botar, eu acho que frango com alho combina super bem. Um pouquinho de pimenta do reino e vou misturar aqui um pouquinho de mostarda. Eu tenho aqui, posso fazer no canal, ainda não tenho, mas posso fazer o vídeo preparando a mostarda, assim, para você, que é a base da semente de mostarda, é super fácil de fazer. Se você quiser, você coloca para mim aqui embaixo, se você não tiver um, assim, de boa qualidade ou feito em casa, você pode comprar a mostarda em pó também e colocar aqui, que funciona bem. Lembra que eu tenho vídeos no canal falando mais dos benefícios da mostarda, inclusive, e vou deixar aqui embaixo na descrição. E que eu tenho aqui no canal também outros vídeos de temperos saudáveis, é, já tem vídeo aqui onde eu ensino a fazer vários tipos de temperinhos e misturinhas diferentes, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Eu acho que o frango combina muito, muito bem com a mostarda, muito, muda muito o sabor dele no dia a dia. Me conta aí se você tem hábito de comer mostarda ou não. Vamos acrescentar aqui um pouquinho de ovo, não é, um ovo, para dar uma liga nesse nosso preparado aqui do frango. Lembra que eu também tenho um vídeo aqui no canal falando o que acontece quando a gente come ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol... Essas dicas legais, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar aqui o pimentão, eu estou usando o pimentão vermelho, me conta qual é o seu pimentão preferido. Se você não gosta de pimentão, você pode botar tomate, por exemplo, também. Ou, como eu falei, não é? Você me fala qual é o seu pimentão preferido, você pode usar também o de verde aqui, o amarelo. Me conta aí qual que você prefere. Vou colocar aqui o queijo ralado, eu estou usando a mussarela, mas você pode usar o queijo da sua preferência mesmo. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre queijo, cuidado para se ter na hora de comprar um queijo, tem até receita de queijo caseiro, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. O cheirinho já está tão bom, gente, mesmo sem cozinhar já está ótimo. E aí, para dar a liga dessa nossa receita, eu vou usar aqui a farinha de grão-de-bico. Se você não tiver, você pode usar a farinha de aveia, que funciona bem da mesma forma. Eu gosto de trazer a farinha de grão-de-bico porque as pessoas esquecem que ela existe, não é uma farinha cara, pelo contrário. É uma farinha bem acessível e ela é bastante rica em proteína também, em fibras. Então acaba que é uma opção muito saudável para o dia a dia e dá um sabor bem agradável e também os pratos, ela é bem neutra em termos de sabor. Então vou terminar de misturar bem isso tudo, até formar uma massinha e aí a gente já vai finalizar, espera aí. Então olha, peguei a frigideira, anotei aqui com um pouquinho de azeite, já deu para você ver, não é? Vou colocar aqui a quantidade, mais ou menos, de uma bola de sorvete aqui desse meu medidor de sorvete, só para ficar mais fácil, para a gente deixar mais ou menos o mesmo tamanho, que fica mais prático. Então olha, eu coloco aqui, vou colocando aqui na minha frigideira e aí eu vou esperar cozinhar isso aqui, não é? Porque o frango está cru, você lembra? Meu fogo está médio para baixo e depois eu vou pegar a tampa da panela aqui, para a gente tampar, para acelerar isso e ser mais rápido, não é? Como eu te falei. Então, vou continuar finalizando aqui, talvez eu consiga colocar quatro, acho melhor fazer só três. Sabe por quê? Aí vai dar a área para ele ficar mais embaixo, assim, mais crocantezinho, não fica tudo amontoado. Então, vou fazer esses três, depois eu faço o restante, te falo quantos renderam e aí eu já volto, está bom? Vamos tampar para cozinhar. Olha, gente, aqui tem três que eu acabei de finalizar os últimos e acabaram rendendo mais quatro aqui. Só para você saber, renderam sete, eu não achei que iam ser seis, mas foram sete mesmo. Vou pegar umzinho aqui para a gente experimentar, vou cortar aqui mais pertinho para você ver como fica. Você pode deixar mais ou menos douradinho, não é? Dependendo da sua ideia e do que você mais gosta mesmo, vou te mostrar a consistência que fica. Olha só, faz aí na sua casa que você vai amar, com certeza, olha isso, gente. Me conta, então, o que você vai botar de tempero para fazer essa delícia? Eu vou adorar ver o seu comentário. E lembre também de dar uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. Compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Gente... Hum... Está maravilhoso, está super temperadinho e, realmente, a farinha de grão de bico dá um gostinho super especial. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... 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 Hum...